Hoje eu vou te mostrar 5 formas de ganhar dinheiro na internet em 2019. Olá, meu nome é Neto, sou autor do blog Top G Online. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo para o nosso canal. E nesse vídeo eu vou te dar 5 maneiras legais, 5 maneiras simples e fáceis para você ganhar dinheiro no YouTube, ganhar dinheiro na internet de forma geral nas redes sociais, de forma geral na internet em 2019. Algumas das formas que o pessoal já está usando e que foram tendência em 2018 e que hoje você precisa fazer, já que nós estamos no início do ano. Se você fizer agora, tenho certeza que no meio do ano até o final dele você vai conseguir se tornar um empreendedor digital profissional ou até mesmo um afiliado que vende todos os dias, tá certo? Antes de mais nada, eu gostaria que você se inscrevesse. Se você é novo nesse canal, ativasse o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Deixe o seu comentário e deixe o seu joinha também, que nos ajuda muito no canal. Atualmente eu sou aluno de um dos cursos mais profissionais e mais utilizados hoje no Brasil, que é o FormulaNegocioOnline.com, que é do Alex Vargas. É o treinamento top 1 do Brasil para quem quer começar seu negócio do zero e ganhar dinheiro através da internet. Então eu recomendo que você dá uma passadinha lá, assista os vídeos dele e dá uma olhada. Eu vou deixar um link na descrição também, certo? Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Então, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ganhar dinheiro na internet não é um bicho de sete cabeças, não é algo tão difícil assim. Por outro lado, não é também de um dia para o outro que você vai ficar rico, né? Tire isso da cabeça. Se você está pensando em começar hoje na internet, começar a ganhar milhões de reais amanhã, 10, 20 mil amanhã, então esse vídeo não é para você. Você vai criar uma estrutura. Eu vou te ensinar aqui o passo a passo para você criar a sua estrutura, algumas formas para você começar a entender o que é e como funciona ganhar dinheiro pela internet e isso vai levar um pouco de tempo. Sim, leva alguns meses para você ter resultado. Lógico que existe casos que pessoas começaram a fazer no primeiro mês. Não tem como, você consegue. Se você for uma pessoa que tenha tempo, bastante tempo para poder investir o seu tempo e poder fazer as coisas pela internet, você consegue aí em um mês, em dois meses, começar a ganhar bastante dinheiro, tá? Bom, vendas, muita gente consegue fazer de um dia para o outro. Hoje em dia está um pouquinho mais fácil você fazer a sua primeira venda na internet, porém, fazer uma venda ali, fazer uma venda aqui, não resolve a sua vida. Se sua vida for resolvida, se sua vida for resolvida apenas com uma venda ali e uma venda aqui, então sua vida está muito fácil de ser resolvida, né? Então eu creio que não é o caso de muitas pessoas, de muitos brasileiros hoje, que querem de fato arrumar uma renda extra, um lugar onde eles possam ganhar de fato dinheiro suficiente para se manter, manter sua casa, manter sua família. É o que eu vou te mostrar aqui agora, tá certo? Então, vamos falar de algumas formas agora. São cinco formas para ganhar dinheiro na internet em 2019. A primeira ideia aqui é trabalhar com mini-sites. Mini-sites, eles são sites com um único objetivo, vender algum produto ou serviço. Tanto é que quando você clica nesse mini-site, ele já aparece lá toda a descrição e tudo que está, que esteja falando sobre determinado assunto. Por exemplo, se for nicho de emagrecimento, quando a pessoa procura por emagrecer, ela encontra um mini-site e na página inicial ela não encontra uma lista de artigos, ela não encontra vários posts relacionados, ela não encontra páginas diferentes, ela não encontra nenhum banner falando de outro produto, não. Ela encontra tudo falando sobre emagrecimento. Ela encontra tudo falando sobre o que ela pesquisou, que é emagrecimento, como emagrecer. E os mini-sites, eles têm um poder muito grande, um poder altíssimo de conversão. Quando você faz e elabora o seu blog de forma profissional, quando você trabalha o SEO do seu mini-site, trabalha toda a questão de imagem, toda a questão de entregar valor às pessoas, ensinar de fato o que elas precisam, o que elas precisam aprender, o que elas querem resolver, você de fato consegue converter em venda. Basicamente, é através de dois tipos de artigos que você consegue fazer mini-site. É o artigo produto, onde você vai falar o que é o produto, como comprar esse produto, os benefícios desse produto. Outras pessoas, mostrar aí o resultado que outras pessoas estão tendo, são provas, né? Mostrar que realmente o curso funciona, você coloca tudo lá direitinho e deixa lá, esse é o artigo produto. Quando você fala do produto, especificamente, só sobre ele. Não tem outro assunto, não tem aí como a pessoa fugir do objetivo. Esse mini-site é focado, esse tipo de artigo é focado para o produto. Quando você fala dele, o que é, como funciona, como comprar, e o que ele vai trazer de benefício para o cliente final. Esse é um dos tipos de artigo, esse é um dos tipos de artigos que você pode fazer no mini-site. Existem dois, artigo produto e artigo conteúdo produto. Esse é um dos que convertem, eu acho que convertem mais a longo prazo. O artigo produto, ele converte mais rápido, no entanto, é mais difícil por conta de outros mini-sites que existem, você precisa fazer um bom trabalho de SEO, porém, ainda vende muito se você encontrar um produto que ainda não é tão reconhecido no mercado. E você fizer esse artigo produto desse produto em específico, desse curso, ou desse produto físico, seja lá o que for, se você fizer, a longo prazo também você consegue aí obter bastante resultado, porque quando ele começar a ser conhecido, você vai vender e vai estar na primeira página do Google. O artigo conteúdo produto é quando você cria um conteúdo em cima daquele artigo. É quando você cria um conteúdo em cima daquele artigo, em cima daquele produto. Por exemplo, você quer divulgar um produto de emagrecimento. Primeiro você faz um artigo completo falando sobre o emagrecimento, conta a história de uma pessoa que estava passando por problemas de obesidade, alguma coisa que não era feliz, que não conseguia se divertir com os amigos, alguma coisa, e ela obteve esse produto e começou a ter resultados, começou a emagrecer e começou a ser mais feliz. Aí você vai começar a apresentar o produto. Primeiro você conta a história, você cria um conteúdo, e converte esse conteúdo para o produto, e já começa a falar do produto. Esse é o tipo de artigo para mini-site que também converte muito bem, porém leva um pouquinho mais de tempo. Mas também quando começa, ele começa a ser posicionado mais facilmente pelo Google, por conta dos acessos, e quando começa a ter resultado, vai convertendo muito bem a longo prazo. Passa um ano, dois anos e o artigo ainda está convertendo. Então uma das formas de você ganhar dinheiro na internet em 2019 é através de mini-sites. Sites com o único objetivo de vender algum produto ou algum serviço. Inclusive lá no treinamento Fórmula Negócio Online, ele fala detalhadamente como fazer um mini-site profissional e vender através desse mini-site. Como trabalhar SEO, como fazer os artigos de forma correta, alguns plugins que você precisa ter para poder fazer com que o seu artigo seja encontrado na internet com mais facilidade. Como posicionar ele na primeira página. Então lá no treinamento do Fórmula Negócio, você consegue resolver esse problema aí, colocar um mini-site profissional rapidinho na internet e começar a ganhar dinheiro. Essa é uma das formas de ganhar dinheiro na internet em 2019. Bora passar para a segunda forma agora. A segunda forma é através de loja virtual. Uma loja virtual onde você coloca um produto físico lá e divulga para as pessoas comprarem. Através de você... A pessoa compra, coloca o endereço dela, coloca todos os dados dela, faz o pagamento, seja em boleto ou no cartão, e você vai se preocupar agora em enviar esse produto através dos correios. A pessoa paga tudo direitinho lá e você envia esse produto para a pessoa. Por que está funcionando? Porque uma das tendências de 2019 é loja virtual. É o e-commerce, que vai crescer muito, principalmente através dos dispositivos móveis, são os celulares, os smartphones. Principalmente as pessoas têm comprado muito através do celular. Porque é muito fácil. Qualquer lugar ela pode ver uma propaganda e lá mesmo ela clica no link lá nessa propaganda, clica nesse link e vai direto para a loja e lá mesmo ele passa o cartão, lá mesmo ele compra pelo boleto e aí já recebe, coloca o endereço e espera alguns dias para receber esse produto. Existem muitos produtos que você pode vender através de loja virtual, né? Pode ser blusa personalizada, objetos personalizados, alguns materiais de artesanato. Tem muita gente que trabalha com artesanato no YouTube e também nas redes sociais, no Facebook e Instagram. Você pode trabalhar com esse produto artesanal, criar uma loja só sua e colocar. Você pode criar lojas virtuais gratuitamente, né? através das redes sociais. Com certeza funciona muito bem. Eu conheço muitas lojas virtuais no Instagram, as pessoas criam blusas lá personalizadas e colocam as fotos lá e se tornou uma loja virtual, né? E vende muito bem. Vende muito bem mesmo. Funciona de forma, assim, bem simples, porém não fácil. Você vai começar a criar aí a sua audiência, né? Começar a ganhar a sua audiência através dos produtos, vai divulgando, divulgando. Quando pensar que não, as próprias pessoas vão mostrando uma para as outras e aí você consegue ganhar dinheiro através das redes sociais com loja virtual gratuita, né? Que é o Instagram, o Facebook também através de grupos, através de suas páginas do Facebook. Você consegue também criar uma loja virtual lá, apresentar todos os seus produtos e vender. Você pode fazer uma loja virtual profissional mesmo, um site mesmo responsivo, né? Que também seja compatível com dispositivos móveis, que eu tenho certeza que é onde você vai vender mais, tá? Inclusive tem um treinamento aqui, e-commerce na prática. Se você quiser dar uma olhada e pesquisar um pouquinho mais sobre esse assunto, eu vou deixar o link também na descrição para você ver melhor. Mas o que acontece é que loja virtual e-commerce hoje no Brasil está crescendo muito e é uma oportunidade muito grande para você ganhar dinheiro através da internet, tá? Você não pode deixar de lado. Essa é uma das formas mais, que tem dado mais resultado para os afiliados e para pessoas comuns hoje. é uma das formas que tem dado mais resultado para as pessoas hoje, são lojas virtuais. Tanto nas redes sociais como loja virtual profissional. Você pode também criar uma loja virtual através do Mercado Livre, OLX, nas redes sociais, que a gente acabou de falar, mas o Mercado Livre também está tendo muita audiência. O Mercado Livre hoje, eu acho que é um dos principais sites de e-commerce do Brasil. Porque está funcionando de forma gigantesca. É só você analisando mesmo a fundo para você entender o que eu estou falando. tem pessoas que estão aí mudando completamente suas vidas através do Mercado Livre. Então, vale a pena você dar uma explorada melhor, você dar uma analisada melhor aí no Mercado Livre também, que é uma forma gratuita. Você só vai colocar o produto lá, se preocupar na divulgação, pode ser nas redes sociais, e depois você consegue fazer vendas aí facilmente através do Mercado Livre. Bom, essa foi a ideia 2. Vamos passar para a ideia 3 agora. A terceira ideia, nós já falamos um pouquinho no ponto 2, são as redes sociais. Você pode ganhar dinheiro através das redes sociais de diversas formas. Você pode trabalhar com anúncio, você pode pegar um produto, um produto físico seu, ou um produto digital que você se cadastra nas plataformas Hotmart, Monetize e Reduz. Você pode pegar um produto físico, fazer um anúncio lá, segmentar esse anúncio para um público-alvo determinado que você queira, segmentar ele direitinho, fazer um anúncio, deixar rodando lá, e ir analisando esse anúncio para ver se está tendo resultado, se está vendendo, se não está vendendo, e ir melhorando com o passar do tempo. Essa é a maneira mais rápida de você ganhar dinheiro com as redes sociais. É a maneira mais rápida. Quando você investe dinheiro, você tem um retorno significativo se você fizer o anúncio de forma correta, tá certo? Você pode criar uma loja virtual, como a gente acabou de falar também no ponto 2, criar uma loja virtual onde você vai segmentar o seu público também, começar a colocar os seus produtos, seja produto que você comprou, seja produtos que você cria, seja blusas personalizadas, o que for, você cria esses produtos e coloca lá para a venda. Vai nos grupos do Facebook que está tendo resultado, no marketplace do Facebook, no Instagram, que é a sua loja virtual no Instagram, trabalhe o engajamento com a pessoa, você vai precisar de engajamento, mais seguidores, trabalhe direitinho nessa questão do engajamento, esteja sempre online, facilite o acesso dessas pessoas até você, colocando o número do WhatsApp, e-mail, tudo que facilita o contato dos seus clientes com você, para poder você criar um relacionamento, criar um engajamento e vender através das redes sociais. Você pode também criar uma página personalizada para o seu produto, com o nome do seu produto, com sua marca, também funciona muito bem. Você pode também divulgar as outras ideias que nós falamos aqui, divulgar seus mini sites, divulgar a sua loja virtual através da rede social, onde você vai ter também um alcance significativo, uma audiência bem legal, porque lá tem muitas pessoas, então você pode divulgar suas lojas lá, fazer um conteúdo, botar um vídeo, apresentar esse conteúdo, apresentar o vídeo de um produto que você vende, deixar lá nas redes sociais, e as pessoas, se estiverem interessadas, vão clicar no seu site, vão clicar no seu blog, vão clicar lá e vão direto para a sua loja virtual que você criou, e elas vão comprar através desse link, tá? Então, o importante é que as redes sociais funcionam muito bem. Coloquei ela como um terceiro ponto, porque ela funciona de forma bem legal e bem profissional também, e a gente não pode deixar de lado de forma alguma as redes sociais para poder vender através da internet. Então, vamos para a próxima forma agora. O YouTube. É a quarta maneira aqui para você ganhar dinheiro através da internet em 2019 é o YouTube. Uma coisa importante a falar sobre o YouTube é que conteúdo em vídeo ele representa, ele vai representar 85% de todo o tráfego até 2021. Então, é uma tendência fortíssima para o ano de 2019, algo que você precisa ter. Se você trabalha na internet, tem um canal no YouTube, se você vende alguma coisa pela internet, você precisa usar conteúdo em vídeo. Precisa usar o YouTube porque a audiência de lá ela é muito boa, ela é muito poderosa, são pessoas que têm alto interesse de comprar alguma coisa e você precisa divulgar os seus conteúdos lá. E você pode ganhar dinheiro no YouTube de diversas formas. Você pode representar seu produto físico, como nós falamos, sua loja virtual, faz um conteúdo lá, faz um vídeo explicando sobre esse produto, como fazer, ou as características, os benefícios desse produto e deixa o link na descrição. Você pode fazer reviews de alguns produtos, mostrando como funciona, por exemplo, de um celular, por exemplo, é muito comum as pessoas olharem e revirem o celular, compra o celular e lá e faz, olha, funciona assim, funciona desse jeito, ele tem alguma coisa de memória, tal, isso funciona muito bem. E pode ser de diversos produtos mesmo. Você faz um review e deixa o link na descrição do vídeo e converse esse público, essa pessoa em venda também. Produtos digitais, pessoas que estão vendendo cursos online também, curso de emagrecimento, curso de web design, curso de artesanato, diversos cursos estão sendo vendidos através do YouTube. E o que você vai fazer basicamente é apresentar um conteúdo de qualidade através de vídeo. Mostrar como funciona, mostrar por que a pessoa deve comprar esse curso, mostrar os benefícios desse curso, o que ela vai aprender, como esse curso vai resolver o problema dela, se é para ganhar dinheiro, se é para aprender alguma coisa. Então, você apresenta esse conteúdo de qualidade, tá? E deixa o link também na descrição do vídeo indicando a pessoa, pedindo para que as pessoas cliquem naquele link, clique naquele link para conhecer o produto e aí, se ela estiver interessada, com certeza vai comprar esse produto através da sua divulgação. Mídia paga também, você pode trabalhar no YouTube com mídia paga se você já tiver um alcance legal, um número bem alto de seguidores, de inscritos e um número bem alto de visualizações nos seus vídeos, você pode trabalhar com mídia paga, né? Que é basicamente criar um vídeo para alguém ou divulgar o produto de alguém e cobrar dele, tá? Por exemplo, se você quiser, ó, vou deixar seu link aqui no meu vídeo durante um mês e você me paga tanto durante esse mês, tenho certeza que você vai vender muito para essa pessoa através do seu vídeo, se tiver uma certa audiência, lógico que você tem que ter audiência, né? Porque ninguém vai pagar para alguém que não tem audiência, lógico, então você tem que ter uma certa audiência legal e cobrar dessas pessoas para poder divulgar os produtos delas. Isso funciona muito bem no YouTube também. Você pode também ganhar dinheiro jogando videogame, né? Fazendo tutoriais e tá vendo, fazendo gameplays. você faz um gameplay de um jogo, né? Um lançamento, faz o gameplays de um lançamento e você pode vender muita coisa. Você pode trabalhar com streamer, né? Ganhar dinheiro com streamer. Tem alguma coisa no YouTube, se eu não me engano, que você pode ganhar dinheiro também quando a pessoa clica lá e faz doação, então é membro do seu canal do YouTube e você consegue ganhar dinheiro também. Você ganha dinheiro com as visualizações porque game hoje, videogame hoje é algo que cresce muito, tem muita audiência e você pode ganhar dinheiro, né? Monetizando o seu canal do YouTube, ganhando dinheiro por visualizações. você pode ganhar dinheiro também divulgando peças ou vendendo videogames também, né? Você se afilia a algumas plataformas que tem gratuitas aí, como a Lojas Americanas, a Lomadi, a Magazine Você, já tem um vídeo falando sobre Magazine Você também, vou deixar aqui para você dar uma olhada. E você pode divulgar esses produtos lá nos links através dos seus vídeos de videogame que você faz lá, né? Mostrando como funciona ou até mesmo jogando em si. Então, é um ano de você se divertir e ganhar dinheiro ao mesmo tempo. E nós vamos falar agora da última forma, eu deixei essa aqui para o final porque essa aqui é a mais importante e é o que eu faço hoje em dia. Basicamente, a Hotmart é um site, uma plataforma de afiliados e de produtores onde você se cadastra tanto para criar produtos como para vender produtos de terceiros, de pessoas que já criaram os seus produtos e que disponibilizaram lá para você vender. E lá tem cursos de tudo que você imaginar. Curso de Web Design, Design Gráfico, de como ganhar dinheiro pela internet, curso de artesanato, curso de diversas coisas, só você acessando para ver. E para criar uma conta é bem simples, você precisa de um e-mail e de uma senha que você vai criar. Ela é uma das formas mais utilizadas hoje, é um dos sites mais importantes no mercado brasileiro digital porque é onde 90% das pessoas que trabalham na internet utilizam e elas vendem esses cursos e recebem comissões. Os produtores colocam as comissões lá e disponibilizam esses cursos e estipulam uma comissão 40, 50, 60%. E se você pegar esse link, você se afina a esse produto, pega um link que ele vai deixar lá para você ou algumas mídias que ele deixa em divulgação como banners para artigos, como alguns conteúdos em vídeo, você pega esse link que já está com o seu código de afiliado, código único e você divulga nas suas redes sociais, no seu canal do YouTube, em mini sites. Essa é a estratégia número 1 para ganhar dinheiro com mini sites através desses cursos online que você pega no Hotmart. 90% também dos afiliados utilizam o Hotmart para vender cursos através de mini sites. Você pode pegar esses links, divulgar e se a pessoa comprar esse produto através do seu link de afiliado, você recebe a comissão. É uma das formas que tem funcionado bastante e se você já tem um canal no YouTube ou se você já tem algum tipo de audiência, algum tipo de redes sociais com muitos inscritos, muitos seguidores, eu tenho certeza que em questão de dias você pode realizar várias vendas através dessa forma que eu te falei. Tá certo? E uma das principais formas de você vender através do Hotmart é através desse mini site que eu te falei, através de um blog pessoal e através do YouTube, se tornando uma autoridade. É começando com as pessoas, apresentando o produto para elas, ensinando a elas como trabalhar pela internet ou ensinando para elas como fazer artesanato, como fazer alguma coisa, você ensina essa pessoa, cria um relacionamento, cria uma conexão, ela vai ver que realmente você é alguém que ensina bem e que aprende ou que sabe muito bem do assunto. Então ela vai classificar com você como uma autoridade no assunto. Quando você apresenta o conteúdo de qualidade e resolve de fato o problema dessa pessoa, ela vai ter você como autoridade. E se ela tem você como autoridade, vai ser mais fácil dela comentar, dela compartilhar, dela seguir você nas redes sociais e futuramente comprar um produto que você divulga ou um produto seu mesmo. Então, a melhor maneira de você ganhar dinheiro com a Hotmart, com produtos digitais, é se tornando uma autoridade, alguém que é expert no assunto. E tem muitos exemplos aí no YouTube, aí no Google, de pessoas que trabalham de forma profissional e ganham de fato muito dinheiro. Você consegue ganhar de fato muito dinheiro a longo prazo, utilizando essa forma de trabalhar pela internet, ganhando comissões através de produtos físicos da Hotmart. Tem muita gente que utiliza apenas o YouTube e consegue ganhar mais de 3 mil, 15 mil, 20 mil reais por mês, consegue fazer venda todos os dias através de sua audiência. Você precisa construir a audiência aos poucos, colocando vídeos devagarzinho. Quando você tiver uma audiência relativamente grande, eu tenho certeza que as vendas irão acontecer todos os dias. E o que você precisa basicamente para poder ganhar uma audiência legal, ganhar mais inscritos e se engajar com o seu público é apresentar, além de apresentar conteúdos de qualidade, é você ser constante naquilo que você faz. Sempre apresentar conteúdo, sempre estar na internet, sempre colocar vídeo novo, sempre criar um artigo novo, sempre estar pronto para poder colocar alguma coisa na internet para chamar atenção, trabalhar aí a questão do SEO dos seus vídeos, trabalhar a imagem, trabalhar os títulos do seu vídeo, ser aí de fato uma pessoa ativa na internet. Se você for ativo na internet, postar sempre, ser constante, eu tenho certeza que a questão de meses você vai estar ganhando um valor considerável que pode manter você, manter sua casa, manter sua família e te tornar um profissional do mercado digital, um afiliado profissional, tá certo? Bom, essas foram as 5 formas de ganhar dinheiro através da internet 2019. Eu espero que alguma dessas formas seja útil para você, resolva de fato o seu problema e que desperte o interesse de trabalhar pela internet, tá? Muito obrigado, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos, tá? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, tchau.